Fala manhã, eu sou o Gustavo e mais um vídeo negado no YouTube Exatamente começando de onde eu parei Como eu prometi Então eu já vou comprar uma comidinha aqui Para eu não fome Então ai E aproveitando que tem Beleza Beleza Gente deixa eu tirar um pouquinho daqui E Eu coloco isso aqui A gente vai ver A mágica acontecer Como vocês viram ai eu tive que cortar o áudio Mas Temos aqui O nosso primeiro ferro Ha Coisa mais valiosa Perdoe Não queria Matar uma galinha Não queria Obrigado Eu Não queria matar uma galinha Enfim Simbora Você vive Essa árvore Essa árvore eu gosto Quanto mais madeira Por enquanto Por enquanto melhor Quanto faz Eu só quero uma madeira Desde que comecei essa desgraça aqui E Vamos para a planicia Vamos para a planicia Vamos para a planicia Porque no futuro Porque no futuro Nós vai aparecer Deixa eu fazer um negócio Pronto Já fiz Uma ovelha cinza Pinho 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 Nossa Mojang Mojang Vamos Vamos nos preservar Vamos nos preservar Vem aqui Coloca aqui Você vem pra cá Deixa eu guardar isso É E Pão de renascimento Definidos Vem pra cá Eu sei que Cidadinha será vingada Uma branca né A gente tem que ver Cidadinho lá Isso Isso Deixa eu pegar esse bagulho Não Não É Aqui eu vou pegar carvão Isso importa E Muito Eu fiz isso daqui Eu vou fazer um negócio Virou Uma série Que Vou fazer no futuro Provisório 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 Já não vai acontecer 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 Já pode ver Já tô vendo aqui no chat Que eu não entro no criativo Porque Eu sempre vou mostrar Não consigo O que dá Lembra que tem outro jeito lá Que é por aqui né Que dá Não sei É por aqui Eu sei que dá Mas eu não tô afim de usar o criativo necessário Beleza Beleza Carvão 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 Beleza Carvão Aqui Beleza 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 Pouco de medo Pouco de medo Esse bloco Porque ele é meio útil né Veio É útil pra cacete Por mais que ele não seja Dos mais bonitos Eu tenho que voltar lá pro meu barul Cobre Cobre Meu Deus Eu nunca tinha pegado cobre Meu Deus Não sei Carvalho Me dar em dobro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que voltar lá pro meu barul vou ter que deixar algumas coisas aqui eu tô pegando mais coisa e a sua já, obrigado coloca aqui você deixa eu pegar você aí você você cara eu nunca tinha achado cobre, é a primeira vez que eu jogo olha a cobre ali com 17 eu tô perdido sei que cobre ali é bem inútil pra mim eu sei que eu quero fazer puta que pariu O que é isso? Não. Eu vou ter que voltar lá de qualquer jeito. Mano, o cobre é bonito, véi. Mano, que susto. Eu achei que não tinha carvão. Deixa eu guardar ele aqui. Vou ter uma pedra aqui. Acabou. Frelou. Só se eu tiver. Ah, graças. Obrigado. Você não vai ser jogador fora. Opa. Eu vou pegar o cobre. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, já sou rei do copo dele. Meu Deus. Vamos dar mais uma exploradinha aqui, já que eles cobrem ali em cima. Depois eu venho pra cá, pra baixo. Vamos lá. 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 Olha o que eu achei. Olha a desgraça. Que desgraça aqui. Ai. Ah, não. Você, não. 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 Não sei não, pô. Não sei não. Não sei não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que eu não tô afininho de ficar explorando aqui não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ??? Sai. 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 tudo que eu posso ver vou tirar uma coisa aqui não é possível tem o cobre aqui não é se eu não queria admitir já tem o cobre com a cacete eu acho que esse é um sinal para mim eu acho que já está na hora de sair dessa ravina teve boas coisas aqui, tivemos boas aventuras porém eu acho que já deu o crítico do jogo e assim deu merda de novo não acredito enfim, mas eu vou ficar esperando aqui e quando acabar eu vou começar o próximo vídeo eu jurava que eu ia desmaiar enfim eu fui o cara que eu queria deixar o like com meus amigos esse foi o vídeo e tchau 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 tchau